Então, o nosso tema é sobre obesidade e suas complexidades. É óbvio que esse tema é muito amplo, mas o objetivo é justamente que a gente desperte essa curiosidade, que a gente desperte essa necessidade de tratar a obesidade. Então, participando desse simpósio, a gente tem estudantes e profissionais de várias áreas da saúde, então da medicina, da educação física, da nutrição, da fisioterapia. Em todas as áreas da saúde que a gente pensa, a gente precisa de um tratamento, um tratamento real, um tratamento eficiente contra a obesidade e o nosso objetivo hoje é discutir o porquê de tudo isso. Eu sempre falo que a fisiologia é a coisa mais linda do universo, porque ela explica para a gente todos esses porquês. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho dessas justificativas, mas claro, que a gente vai aí criar um raciocínio para que a gente faça sentido em toda essa nossa conversa. Então, eu quero começar essa nossa conversa com uma frase que é extremamente contraditória, mas que ainda hoje ela é repetida. Há dois anos isso caiu numa prova de Enem. Então, há um obeso saudável e isso é extremamente controverso. Então, de onde surgiu essa história de obeso saudável? Há alguns anos, um artigo publicado trouxe ali características, afirmações, de que um obeso que ele estava metabolicamente saudável, ou seja, que ele não tinha as principais complicações, como, por exemplo, deslipidemias, o famoso colesterol alto, não tinha diabetes, não tinha hiperglicemia, ele podia ser considerado saudável. Então, foi a primeira vez que alguém falou, se metabolicamente está ok, está estável, ele está saudável. E ainda naquela época, outros estudos sugeriram que se esse obeso, ele fizesse atividade física diária, mesmo que leve, como, por exemplo, caminhadas, ele poderia ter uma saúde equivalente ao de uma pessoa eutrófica, ou seja, sem excesso de gordura. Só que o surgimento desses estudos trouxe ali, né, muita contradição e vários especialistas começaram a buscar comprovações de que isso não era verdade. Entre os especialistas que mais trabalharam nisso estavam os cardiologistas, né, que desde sempre não se conformavam que uma pessoa obesa poderia ser chamada de saudável. Então, aí, né, recentemente, agora em 2017, a gente teve a publicação de um estudo que veio exatamente desmentir esses estudos anteriores. O que esse estudo fez? Ele tem um peso muito grande, ele tem uma relevância muito grande, porque ele avaliou 3 milhões e meio de pessoas. Então, esse N aqui, ele é um N, assim, né, para um estudo experimental é inimaginável. E aí, depois de analisar 3 milhões e meio de homens e mulheres obesos, mas considerados metabolicamente saudáveis, eles queriam ver qual era a relação com eventos e doenças cardiovasculares. Então, o que eles consideraram nesse estudo? Eles compararam, então, uma pessoa de peso normal, ou seja, uma pessoa eutrófica sem uma porcentagem de gordura excessiva, um acúmulo excessivo de gordura, e que não tinha nenhum distúrbio metabólico. Então, não tinha dislipidemia, que é o famoso colesterol alto, não era hipertensa e não tinha diabetes tipo 2. E aí, eles também estudaram os obesos ditos metabolicamente saudáveis. Por que metabolicamente saudáveis? Porque eles também não apresentavam dislipidemias, nem hipertensão, nem diabetes tipo 2. Só que essas pessoas obesas, e que eram consideradas metabolicamente saudáveis, ao longo dos anos, começaram a apresentar doenças cardiovasculares. E eles conseguiram comprovar um aumento de 49% no risco de doenças coronarianas, como, por exemplo, a formação das placas de ateroma, um aumento de 7% no risco de doenças cerebrovasculares, como o AVE, o famoso derrame. E olha isso aqui, gente, 96% de aumento de risco de insuficiência cardíaca. 96%. Ou seja, esse estudo, ele já começa a provar, a comprovar, que não tem como a gente usar na mesma frase obeso e saudável. Se essa pessoa é obesa, ela não está saudável. Pode ser que os marcadores mais usuais de exames de sangue, de exames clínicos, como a glicemia, o colesterol, que é o perfil lipídico, e a própria aferição da PA, naquele momento, estejam dentro dos parâmetros considerados saudáveis. E aí, na literatura, o que eles discutem? Principalmente em pessoas mais jovens, onde acredita-se que há uma reserva metabólica, o corpo, ele consegue ir se ajustando para lidar com esse excesso de peso, com esse excesso de gordura corporal. Só que isso tem um limite de meses ou anos, mas tem um limite. Então, chega uma hora que o corpo, ele não consegue mais se ajustar, se reequilibrar, para deixar tudo compensado. E é aí que começam a aparecer todos esses eventos. Então, esse estudo, assim, ele é determinante, ele é um estudo de altíssima qualidade, porque ele é um estudo do Colégio Americano de Cardiologia, e aí a gente consegue ter, então, um respaldo melhor, né, ao contrário do que alguns estudos diziam antigamente. E aí, aqui eu trouxe algumas frases para a gente refletir, né, então, uma é do próprio Bogliolo, do livro de patologia, e ele coloca no livro de patologia que praticamente não há órgão ou sistema que não seja afetado pela obesidade. Então, não tem como você falar que nada vai ser alterado, né, já uma vez que todos os sistemas acabam sendo afetados pelo excesso de tecido adiposo. A doutora Monachini, que é uma cardiologista, em 2018, ela deu, né, uma palestra e ela disse que a obesidade já é uma epidemia, então, isso a gente está considerando a nível Brasil, e a estimativa é que até 2030 haja uma inversão na pirâmide do país. Haverá muito mais pessoas obesas do que indivíduos saudáveis. Então, não estar obeso e não obeso, não estar doente e não doente. A gente já tem, então, que se ela é obesa, ela é doente. E aqui é a minha reflexão com vocês, né, então, quando a gente pensa nas definições de saúde e num estado de doença, a gente vê que eles são completamente opostos. Então, eu não posso usar obeso, saudável, na mesma frase, porque é impossível você estar nos dois estados ao mesmo tempo. Se eu estou doente, eu estou doente. Se eu estou saudável, eu estou saudável. Não tem como eu ser um doente saudável. E é isso que a frase obeso saudável reflete, né, é um doente saudável. Não tem como. Então, a nossa discussão vai ser toda em cima desses parâmetros. Só para a gente, então, se situar, a OMS, ela já considera a obesidade uma pandemia. Então, esse nome, para a gente, agora está muito presente, né, por conta da Covid-19. Mas essa pandemia, ela já vem de muitos anos, sem a devida atenção de todos, de governos e de profissionais de saúde. Por isso que é tão importante essa discussão. Então, esses dados da OMS foram liberados em 2018, mas dizem respeito ao levantamento de 2016, que, né, já que é um estudo mundial, demora para esses dados serem compilados e distribuídos. Então, a gente pode imaginar, né, que de 2016 para cá já temos quatro anos. Todos os estudos projetam só aumento nos índices de obesidade. Então, com certeza, esses valores já estão maiores. Mas o que a gente tem de dados concretos? No mundo, 39% das mulheres e 39% dos homens com mais de 18 anos têm excesso de gordura corporal. E nas crianças e adolescentes, então, entre 5 e 19 anos, isso corresponde ao 18%. E isso é extremamente preocupante, porque a criança e o adolescente obesos, eles chegam a ter 80% a mais de chance de se tornar um adulto obeso. Então, a gente também tem que ter o foco na prevenção e no tratamento da obesidade infantil, visando minimizar essa tragédia nos números de pessoas obesas na fase adulta. Vindo para o Brasil, então, os nossos últimos dados foram liberados em 2018 pelo Vigitel. E eles falam que nós temos aqui quase 56% dos brasileiros com excesso de peso, então, entre sobrepeso e obesidade, sendo que quase 20% são obesos. E aí, isso daqui é muito mais grave e a gente já vai discutir o porquê. Entre os obesos, 20,7% são mulheres e 18,7% são homens. A gente sabe que os hormônios femininos, como estrogênio, principalmente estradiol, ajudam nesse processo. A gente tem o metabolismo mais lento, um hormônio que tende a acumular gordura, um estilo de vida mais sedentário. Então, a gente acaba tendo historicamente as mulheres sempre na frente em número de pessoas obesas. Então, a gente pensar, né, que mais da metade da população de um país está com excesso de gordura e aí, isso aqui está relacionado ao surgimento de diversos problemas, ressalta a importância dessa discussão. Onde a gente tem que agir para evitar diversas outras doenças, diversas outras complicações, né, que são essas que a gente vai mostrar agora. Então, o que é realmente a obesidade? Por que que ela é essa tragédia toda que a gente está falando? Então, desde 1985, isso não tem nada de recente, a obesidade ficou definida como uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo. E aqui já começa o nosso grande drama. Doença crônica. O que significa que a gente pode tratar a obesidade, mas ela não tem cura. Então, por que que a gente acabou de falar que quase 20% da nossa população estar já classificada como obeso é extremamente preocupante? Porque já é uma doença crônica. Não tem como curar. A gente tem como tratar e estabilizar esse indivíduo. E aí você pode se perguntar, né, ué, mas e se a pessoa emagrecer, ela não deixa de ser obesa? Na classificação, sim, porque se ela emagrecer, ela diminui a quantidade de tecido adiposo, de gordura, e ela muda a sua classificação, podendo até ser classificada como eutrófica, né, que é o que a gente considera normal. Porém, por que que ela sempre terá que ser tratada como uma pessoa obesa? porque se ela perder de vista tudo o que ela fez pra conseguir emagrecer, então, por exemplo, largou mão da dieta, largou mão do exercício, ou do próprio medicamento, né, pelo qual ela conseguiu chegar naquele peso, ela volta a ganhar. Então, um dos maiores desafios no tratamento da obesidade, hoje em dia, não é nem fazer a pessoa emagrecer, é fazer a pessoa se manter nesse peso. já que é uma doença crônica, então, eu preciso que ela modifique os seus hábitos, eu preciso que o tratamento efetivamente seja crônico, senão, não vai funcionar, senão, a pessoa continua no emagrece engordo, emagrece engordo, certo? Bom, as doenças multifatoriais são justamente porque a gente não consegue apontar uma causa que gera essa doença, é uma associação. Então, tem fator genético? Tem, né? A gente já sabe que existem aí vários pares de genes codificados que estão relacionados com a obesidade. Agora, se eu tenho esses genes mutados que favorecem com que eu seja obeso, eu vou ser obeso? Não. Muito mais determinante do que esses genes que favorecem o surgimento da obesidade é o ambiente no qual a pessoa está inserida. Então, mesmo que ela tenha uma alteração genética que ela recebeu provavelmente por hábito já inadequado de pais, de avós, etc., que é a tal da epigenética, a gente sabe que se essa pessoa viver num ambiente saudável, ou seja, uma boa alimentação, fisicamente ativa, baixos níveis de estresse, ela não desenvolve obesidade. Além disso, tem todas as questões e os boicotes psicológicos, né? Quando a gente tem as fomes emocionais, as recompensas do eu mereço esse docinho, eu trabalhei tanto, eu mereço esse lanchinho e aí a gente vai comendo psicologicamente. Tem os fatores culturais que variam de região para região, comidas mais ou menos calóricas que são tradicionais, a dieta diretamente e até distúrbios endócrino metabólicos que sempre tem que ser investigado se há algum distúrbio hormonal, principalmente gerando então essas alterações. Por isso, por essa cara multifatorial também que a obesidade é complexa de ser tratada. Não é tão simples como alguns profissionais tratam do tipo come menos que vai dar certo, faz mais exercício que vai dar certo. A gente tem que pensar na abordagem de todos esses fatores para que o tratamento e o resultado sejam realmente efetivos. Então, como que eu vou saber se essa pessoa que eu estou recebendo, esse aluno, esse paciente, ele é obeso? O índice de massa corpórea, o famoso IMC, ele é o mais utilizado mundialmente. Nesses estudos que a gente citou até agora, todos eles foram feitos por IMC, que é a gente dividir o peso pela nossa estatura ao quadrado. e aí a gente vai obter um valor. Na classificação de forma geral, a gente tem que uma pessoa considerada normal, que a gente chama de eutrófico, ela vai ter um IMC entre 18,5 e 24,9. Então, pessoas que têm abaixo de 18,5 estão abaixo do peso, já considerado em algumas literaturas como desnutridas. pessoas que estão entre 25 e 29,9 são consideradas sobrepeso. E na literatura geral, acima de 30 já é considerado obeso. Então, uma pessoa que tem IMC maior que 30 é obeso. Um modelo que foi validado na Unifesp pela doutora Ana Damas, que estuda muito obesidade, ele propõe ainda uma divisão. Justamente considerando que quanto mais gordura corporal essa pessoa tiver, maiores são os riscos de saúde dessa pessoa, riscos dela desenvolver doenças. Então, para esse modelo, que é o modelo que eu acho mais completo para a gente utilizar, é classificado como obeso leve, quem tem entre 30 e 34,9, obeso moderado entre 35 e 39,9 e obesidade mórbida o IMC de 40 para cima. Essa é a forma que é utilizada principalmente em grandes estudos como esses que a gente citou até agora, da OMS, do Vigitel. Acontece que o IMC ele tem limitações, né? Qual que é a principal limitação do IMC? ele não considera composição corporal. Então, provavelmente, uma pessoa que ela tem uma porcentagem de gordura mais baixa, mas uma massa muscular significante e, portanto, ela tem um peso mais elevado, para o IMC ela pode sair como sobrepeso obesa e que, na realidade, não seria, né? Por que que para esses grandes estudos a gente consegue usar o IMC com uma certa tranquilidade nesses dados? Infelizmente, isso reflete o mundo inteiro, mas esses dados são do nosso país. Então, a gente tem 45,9% da nossa população completamente sedentária, não faz nenhum tipo de atividade física, de exercício físico, nadinha, nadinha, são pessoas inativas. 28,5% praticam algum tipo de atividade física, mas a maior parte participa de caminhadas, trotes ou pedaladas, nada que aumente de forma significante a massa muscular e chegue a interferir em dados, né? Que a gente vá, dados epidemiológicos, dados de grandes populações. E ainda 25,6% praticam esportes, modalidades esportivas e também nem todos têm um aumento de massa muscular de forma significante. Ou seja, pode interferir? Pode. Mas como infelizmente a gente tem a maior parte sedentária ou que não tem um aumento de massa muscular significante, não chega interferir de forma importante nessas pesquisas que utilizam o IMC. Por isso que elas ainda são confiáveis. Uma das propostas de várias instituições de saúde para fazer com que o IMC seja mais fidedigno, mais real, a gente tenha a exata noção de que é um excesso de gordura mesmo, é relacionar o IMC com a relação cintura quadril ou índice cintura quadril. Como o próprio nome já diz, é muito prático, rápido também de se fazer, porque a gente só precisa de uma fita métrica para obter a medida de dois perímetros corporais, a cintura e o quadril. A gente divide um pelo outro e quanto mais próximo de um, maior é o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. De qualquer forma, sempre o que você vai fazer? Se você quiser relacionar o IMC com a relação cintura quadril, você vai verificar a medida do perímetro da cintura ao perímetro do quadril, dividir um pelo outro e esse resultado que você obtiver, você vai encaixar na tabela de classificação. Há uma tabela específica para homens por conta do biotipo corporal que é determinado por cargas hormonais e outra tabela específica para mulheres. As tabelas são divididas por idade, então considera-se os fatores que a gente vai modificando com o envelhecimento e aí vai te dando se o risco dessa pessoa desenvolver doença cardiovascular é baixo moderado alto ou muito alto. Então, um para homens outro para mulheres considerando a idade. Tudo bem? Vocês acham fácil essas tabelas no YouTube mas de qualquer forma a equipe do científico do Interligas depois vai disponibilizar o material para vocês e aí vocês conseguem usar aí na prática mesmo no dia a dia de vocês. A melhor saída seria efetivamente nós sabermos a composição corporal desse indivíduo então saber quanto eu tenho de percentual de gordura quanto eu tenho de percentual de massa magra e ainda se a gente tiver exames mais detalhados como por exemplo DEXA que ainda dá a quantidade de densidade óssea água é melhor ainda então eu tendo aí um parâmetro de percentual de gordura que eu posso conseguir por medidas mais simples do que o DEXA como uma bioimpedância ou uma adipometria a gente sabe que os homens tem que ficar em média com 15% de gordura e as mulheres com 23% isso é o que é considerado eutrófico entre 16 e 24 para homens e 24 e 31 para mulheres é sobrepeso então esse acima da média vocês entendam como sobrepeso e acima de 25% para homens e acima de 32% para as mulheres já é considerado obesidade e aí o risco de desenvolver todas as doenças relacionadas a ela abaixo da média a gente tem um déficit de peso ou um quadro de desnutrição e óbvio que isso compromete muito todos os sistemas do nosso organismo também porém de uma forma geral salvo algumas áreas específicas a gente tem um índice muito baixo de desnutrição a grande preocupação atual mesmo é sobrepeso e obesidade então por isso que a gente está focando nessa discussão então aí sabendo classificar você sabe se essa pessoa está eutrófica se ela está sobrepeso ou se ela está obesa só que aí vem um outro ponto muito importante onde essa gordura está localizada então eu descobri que ela está com sobrepeso ou obesidade eu vou investigar onde que a gordura está localizada e aí eu tenho uma outra classificação para fazer que é o tipo de obesidade então nós já discutimos que a obesidade é um excesso de gordura corporal mas a obesidade chamada tipo 1 é a que o indivíduo tem excesso de gordura no corpo inteiro em membros em tronco o corpo inteiro tem excesso de gordura então é um excesso generalizado já a obesidade do tipo 2 é quando a pessoa apresenta um excesso de gordura subcutânea na região tronco abdominal que dá o formato androide que é esse formatinho de maçã então está muito mais relacionado ao gênero masculino já o tipo 3 é quando tem excesso de gordura visceral aí nós já vamos ver a diferença entre eles também é mais relacionado a homens mas mulheres têm tido também uma gordura visceral significante e o tipo 4 é o excesso de gordura glúteo femoral que é esse formatinho de pera chamado ginoide quando a gente pensa em qual é mais prejudicial a saúde sem sombra de dúvidas é essa obesidade tipo 3 então os tipos gente não tem a ver com grau de problema tem a ver só com onde a gordura está localizada sendo que a mais prejudicial para a saúde é essa do tipo 3 então aqui só para a gente caracterizar o que é gordura subcutânea e o que é gordura visceral então a gente tem o músculo aqui reto abdominal o que está entre o músculo e a pele gordura subcutânea o que está para dentro do músculo internalizado entre as vísceras os órgãos que é a gordura visceral na prática aquele abdômen que o pessoal fala tem uma barriguinha de chope que ele é duro ele tem gordura visceral predominante por que que é duro mesmo sendo de gordura porque essa gordura está se acumulando antes da musculatura ela vai empurrando a musculatura para frente então quando a gente apalpa é rígido porque eu estou apalpando músculo e músculo é rígido então por isso que fica com essa famosa barriguinha de chope já a gordura que é subcutânea a gordura ela tem baixa densidade e a pele não oferece grande resistência então é aquela gordura mais flácida mais molenga que chega a gerar as famosas barrigas de avental então aí vocês já conseguem também na prática diferenciar o que é gordura visceral e o que é gordura subcutânea então qual que é o primeiro ponto importante aí que vocês têm que anotar primeiro vocês vão classificar se o seu indivíduo seu aluno seu paciente eutrófico sobrepeso ou obeso leve moderado ou mórbido classificou e viu que ele é obeso aí você tem que identificar que tipo de obesidade que são essas que a gente acabou de falar que vai de 1 a 4 então print na tela para vocês não esquecerem quais os passos que a gente tem que seguir para um tratamento mais eficiente então né por que que eu preciso emagrecer geralmente quando a pessoa procura ajuda para emagrecer a maioria claro que não são todos mas a maioria vem procurar ajuda em busca de uma melhora estética né de um perfil corporal melhor nós enquanto profissionais de saúde sempre vamos tratar essa pessoa visando a saúde e por que que não é igual porque muitas vezes para a pessoa obter o resultado estético que ela quer ela acaba perdendo saúde então fazendo dietas malucas exercícios mais malucos ainda tomando medicações hormônios tudo que não vai trazer um resultado positivo para a saúde global por outro lado se a gente trata esse indivíduo pensando em obter saúde com toda certeza a estética vem como consequência então sempre que a gente trata a visão da saúde a estética vai melhorar também mas não vai ser nossa prioridade porque então que a gente tem que focar em saúde os dados eles nos mostram de uma forma muito convincente então 61% das pessoas obesas vão desenvolver diabetes do tipo 2 do tipo resistência à insulina 65% das pessoas obesas desenvolvem esteatose hepática não alcoólica a famosa gordura no fígado que vem pelo excesso de alimentação uma dieta bem desbalanceada e ainda aumenta índices de câncer como do endométrio câncer de mama colo e reto as colecistopatias a gente também tem um aumento na incidência de osteoartrose que compromete muito a qualidade de vida hipertensão arterial e doenças coronarianas que a gente já comentou e aí vem a grande pergunta né mas por que que quem é obeso tem tanta doença associada por que que isso acontece pesquisadores há muito tempo ficaram se perguntando a mesma coisa gente que que será que essas pessoas tem de diferente que faz elas se tornarem assim tão propensas ao desenvolvimento de outras doenças e aí eles foram na verdade investigar o que que eles tinham de diferença e o que tinha de diferença era um excesso de tecido adiposo num primeiro momento acreditava-se que o tecido adiposo ele era uma coisa só e ele era focado em energia né então estoque e disponibilizar energia ácidos graxos livres glicerol e também ajudava na termogênese na proteção quando eles começaram a investigar a primeira coisa que eles descobriram é que não existia só um tipo de tecido adiposo a primeira descoberta foram de dois tipos eles descobriram o tecido adiposo branco que é esse aqui e o tecido adiposo marrom eles descobriram que o marrom fazia só isso que a gente já acreditava mas que o branco funcionava como um tecido endócrino que esse tecido adiposo branco era capaz de sintetizar e liberar substâncias químicas e aí que tudo começou a fazer sentido muito mais recente em 2012 foi descoberto um terceiro tipo de tecido adiposo que foi chamado de tecido adiposo bege que seria um intermediário entre esses três então tem muita conversa por aí mas o nosso foco hoje então vai ser no tecido adiposo branco porque ele é o nosso maior tecido endócrino desses três tipos de tecido adiposo então descobriram que esse tecido adiposo branco era capaz de sintetizar e liberar substâncias químicas num primeiro momento elas foram chamadas somente de citocinas já que qualquer célula nucleada pode produzir uma citocina depois elas ganharam o nome de adipocitocinas até chegar ao nome atual que é de adipocinas são citocinas liberadas especificamente pelo tecido adiposo branco descobrindo então essas adipocinas eles começaram a investigar quais eram e quais os efeitos que elas exerciam no organismo e foi aí que veio a grande descoberta a maior parte delas são adipocinas pro inflamatórias ou seja essas adipocinas elas interferem no funcionamento normal do nosso organismo elas interferem nas nossas reações químicas em tudo que manda no nosso metabolismo por isso que dá tanta complicação então algumas todas já foram bem investigadas mas algumas se destacaram como TNF alfa a interleucina 1 beta PCR que eu vou citar para vocês agora nos próximos slides e aí entre todas essas pro inflamatórias eles descobriram uma anti inflamatória que é a diponectina então essa diponectina ela é anti inflamatória ou seja ela protege o nosso organismo protege as nossas reações químicas qual que é a grande tragédia da vida uma pessoa que é obesa ela tem excesso de tecido adiposo branco e ela aumenta muito a produção de citocinas pro inflamatórias principalmente TNF alfa o que que eles descobriram o TNF alfa bloqueia a produção de adiponectina significa que o obeso aumenta a síntese de adipocinas pro inflamatórias e diminui a síntese da anti inflamatória isso que faz com que o obeso seja considerado um inflamado crônico ele fica constantemente com uma inflamação de baixo grau por conta desses fatores então daí é que surgem todos os problemas então aqui a gente vai só destrinchar rapidinho essa imagem mas pra vocês perceberem como tudo tá interligado como todas essas doenças podem surgir na mesma pessoa então uma vez que essa pessoa começou a aumentar o seu tecido adiposo começou a acumular mais gordura mesmo que subcutânea então a gente vai ter um aumento dessas citocinas pro inflamatórias uma diminuição da diponectina que é essa anti-inflamatória e ainda um aumento de angiotensinogênio que é aquele substrato envolvido com a angiotensina 2 que vai dar origem a angiotensina 2 que faz vasoconstrição e ativa a aldosterona levando a hipertensão por outro lado esse tecido adiposo ele aumenta a aromatização ou seja faz com que a gente comece a ter maiores concentrações de estradiol e esse estradiol favorece o surgimento de câncer de endométrio e câncer de mama os processos inflamatórios como a gente disse agora associado a um excesso de peso nas articulações levam ao surgimento das osteoartrites que agora é chamado de osteoartrose a gordura visceral principalmente está relacionada com a pineia do sono então aquelas pausas na respiração enquanto a pessoa dorme que é extremamente preocupante e também ao surgimento do diabetes e não é afetando só um tecido afeta músculo esquelético gerando resistência a ação da insulina afeta o fígado aumentando o gliconeogênese então jogando mais glicose na corrente sanguínea e afeta as ilhotas pancreáticas células beta pancreáticas diminuindo a produção de insulina por isso que o diabetes é uma das consequências mais comuns da obesidade e como a gente disse 96% dos obesos vão ter problemas cardíacos cardiovasculares insuficiência cardíaca então essa figura ela é bem linda para mostrar como que tudo está relacionado com o excesso de gordura aqui eu trouxe para a gente passar bem rápido porque aí já seriam temas para outras aulas para outras discussões mas só para vocês verem como que o processo ele é muito específico a gente já conseguiu identificar muita coisa referente a isso então aqui a gente teria a ilustração de como ocorreria a captação de glicose pela sinalização da insulina por exemplo no músculo esquelético então o que a gente sabe que essa insulina vai se ligar ao seu receptor ela vai ativar uma enzima presente aqui que chama tirosina quinase gerando uma fosforilação dessa subunidade beta do receptor gera o substrato chamados IRS1 e 2 e notem que tudo isso aqui eu estou passando um fosfato para frente para ativar a sequência qual que é o X da questão todos os eventos intracelulares vão acontecer a partir da fosforilação então a hora que eu fosforilar essa proteína chamada P3-quinase um fosfatio de linositol 3-quinase ela ativa uma sequência de reações químicas que não é o nosso foco da discussão agora mas o que que é importante a gente saber tudo isso precisa acontecer olha que bonitinho gente para que o GLUT4 seja fosforilado vá para a membrana e capte a glicose é isso né que a gente quer que aconteça que todas essas reações intracelulares aconteçam certinho para que a gente tenha essa captação de glicose o que que eles descobriram o TNF alfa liberado em grande quantidade lá no tecido adiposo branco bloqueia essa reação impede que a PI3-quinase seja fosforilada se ela não for ativada nada mais acontece e é isso que caracteriza resistência a ação da insulina e aí causa diabetes tipo 2 então o diabetes tipo 2 está muito relacionado a resistência à insulina causada pela ação do TNF alfa uma adipocina pro-inflamatória um outro fator que também é fortemente influenciado pelas adipocinas é a formação das placas de ateroma então como a gente sabe a formação da placa de ateroma ela é um processo inflamatório né a gente brinca que não é só o LDL em excesso e se colando na parede do vaso o LDL em excesso representado aqui por essas bolinhas laranjinhas pela sua baixa densidade ele consegue permear pelo endotélio vascular e vem parar aqui na camada íntima da artéria lá no nosso endotélio a gente tem as chamadas moléculas de adesão então essas verdinhas aqui o que que essas moléculas de adesão fazem elas permitem que monócitos permeiem pelo endotélio e também venham parar aqui na íntima da artéria nesse processo os monócitos são diferenciados para macrófago e macrófago faz o que? pagocitose então esses macrófagos tem receptores específicos que são esses receptores scavengers que se ligam em LDL na tentativa de fazer o que? pagocitar esse LDL e tirar ele dali que não é lugar dele se acumular lá na íntima da artéria só que é gordura né então ele tem ali um processo ligações que são difíceis de serem pagocitadas nesse processo de fagocitose o macrófago morre não aguenta morreu e o LDL começou a ser fagocitado mas não terminou então a gente tem um resto de macrófago morto e um LDL parcialmente fagocitado é isso que formam as famosas células espumosas que são isso daqui ó a nossa placa de ateroma tá bom Bianchi o que que isso tem a ver com o que a gente tá conversando eles descobriram que o PCR proteína reativa C liberado em grande quantidade pelo tecido adiposo branco aumenta as atividades das moléculas de adesão e daí permite maior entrada de monócito que vai se diferenciar em macrófago não bastasse isso TNF alfa ainda vem ligar mais LDL no macrófago outra dipocina proinflamatória que a gente acabou de ver que veio do tecido adiposo juntando isso então o obeso tem um desenvolvimento muito mais acelerado dessas placas de ateroma quem poderia ajudar a evitar que isso acontecesse a diponectina porém ela está em baixa quantidade justamente pelo indivíduo ser obeso então essa é a relação molecular de reações químicas do porquê que o obeso tem maior formação de placas de ateroma então aqui seria uma artéria normal com o seu lúmen conservado e aqui uma artéria aterosclerótica com uma formação ocupando mais de 80% do lúmen do vaso óbvio isso aqui gera hipertensão e isso aqui tem um risco muito grande de infarto agudo do miocárdio todos os eventos cardiovasculares bom por que que nós falamos lá no comecinho que 96% dos obesos tem insuficiência cardíaca olha o coração de uma pessoa obesa ele tem uma parede ventricular do ventrículo esquerdo mais espessa por quê porque músculo cardíaco é estriado é organizado em sarcômero e vocês imaginam que esse coração tem que bombear o sangue com força suficiente para irrigar toda a massa corporal uma massa corporal excessiva às vezes muito excessiva então esse coração ele trabalha muito mais isso acaba fazendo com que a gente tenha um volume sistólico menor e um aumento da frequência cardíaca um aumento compensatório e o coração é uma máquina né gente quanto mais ele trabalha a tendência dele para antes então isso é que leva a insuficiência cardíaca além disso o obeso ele tem a gordura epicardial então a gordura visceral ela vai se aderindo em todos os órgãos e olha a diferença de um coração saudável para um coração de uma pessoa obesa esse acúmulo de gordura epicardial também interfere na contratilidade cardíaca muito mais recentemente então esse artigo ele é deste ano né ele vem comprovando outras relações que até pouco não eram muito exploradas em relação à obesidade é o impacto que essa obesidade tem na cognição no nosso cérebro então já existiam achados clínicos que indicavam que isso podia acontecer então tomografias de obesos que mostravam uma redução de massa encefálica especialmente em algumas regiões esse estudo especificamente ele é um estudo experimental então foi feito em animais mas ele também cita outros estudos desses clínicos com os humanos e aí ele acha uma via de explicação do porquê que isso acontece então parece que esse comprometimento cognitivo no obeso ele surge através do aumento da interleucina 1 beta que nós vimos lá que é uma adipocina essa interleucina 1 beta ela consegue atravessar barreira hemato encefálica e ativar a micróglia ou a microglia depende aí de que época vocês são nos artigos está com acento então micróglia o que é essa micróglia ela é uma célula imune que está presente lá no nosso sistema nervoso central a associação dela só para vocês entenderem é muito próxima de um macrófago a sua função então função de fagocitose de vasculhar o microambiente verificar se tem algum potencial agressor ou que alguém pode gerar dano para esse encéfalo eles descobriram que a maior área atingida por essa ativação maior de interleucina 1 beta é o hipocampo porque é uma região que tem maior quantidade de receptores para essa interleucina 1 beta hipocampo nossa principal área relacionada à memória então a gente pode ter um déficit de memória mais acentuado em pessoas obesas especialmente se a gente juntar idoso obeso onde a gente sabe que no envelhecimento já tem um comprometimento dessa área encefálica e associada à obesidade e a esse perfil inflamatório da interleucina 1 beta isso vai piorar então eu só coloquei uma imagenzinha justamente para vocês visualizarem a microglia a microglia então ela fica ali permitindo tomando conta do ambiente encefálico para fazer com que tudo aconteça bonitinho então manter a homeostase plasticidade neuronal e manter a capacidade cognitiva porém alguns fatores podem ativar muito essa microglia e ela começa a liberar muitos fatores pró-inflamatórios olha quem está aqui L1 beta e aí isso gera neurodegeneração inflamação no encéfalo e neurotoxicidade então olha que relação que eles descobriram muito mais recentemente da obesidade com inflamação encefálica então a gente vai tendo cada vez mais provas do quanto o quadro do obeso é um quadro grave e por isso que precisa ser tratado e aí para a gente ir caminhando para o fim a gente sabe que o obeso ele tem alterações no sistema cardiorrespiratório e o sistema pulmonar tem alterações específicas dele então o obeso ele tem mais dispneia que é aquela famosa falta de ar associada a uma fadiga precoce do que? da musculatura respiratória por isso que o obeso ele tem esse ar ofegante um ar mais cansado existe inclusive clinicamente caracterizada a síndrome da insuficiência respiratória do obeso que ela é caracterizada por uma redução do volume de reserva expiratório de uma capacidade funcional então como que o pulmão consegue captar e soltar o ar e uma redução da complacência pulmonar que prejudica todo o processo de ventilação ele tem apneia do sono que é muito induzida por essa obesidade visceral e até por uma obesidade relacionada à parte da laringe que obstruiria na hora que deita e tromboembolismo pulmonar muito mais comum por conta de uma circulação mais lenta que favorece esse tromboembolismo aí chega um maldito de um vírus né que é o SARS-CoV aí dois que dá a COVID-19 o famoso novo coronavírus e nos mostra o quanto a obesidade é grave inicialmente foi divulgado que os pacientes que tinham maior risco para gerar as formas graves de infecção pela COVID-19 eram idosos né então todos os maiores de 60 anos e depois que a pandemia foi atingindo outros países eles começaram a coletar dados e aí o que que eles descobriram justamente que o segundo fator de risco principal para óbito por infecção grave de COVID-19 era ser obeso e ele é o primeiro fator de risco para menores de 60 anos então a principal causa de óbito pela infecção pela COVID-19 para quem tem menos de 60 anos é ser obeso quando eles tentaram explicar então por que que quem é obeso tem essa maior né infecção uma infecção muito mais grave o que que eles viram o próprio tecido adiposo pode funcionar como um reservatório do vírus então ele armazena o vírus ali no tecido adiposo além disso eles viram que esse maior armazenamento promove um maior derramamento o que que é isso maior contágio então uma pessoa que é obesa como ela estoca o vírus esse vírus ele vai aumentando né a sua carga viral essa pessoa ela tem um poder de infecção maior da população né que vive ao seu redor muito similar com o que já tinha sido visto na H1N1 então maior estoque e maior derramamento uma maior contaminação das outras pessoas além disso por conta de uma pré-ativação de das adipocinas das acitocinas ele já tem uma resposta imune mais debilitada por ter aquela inflamação crônica então óbvio que ainda dificulta mais que o próprio organismo crie imunidade a esse vírus o fato então de ser muito tecido né dele ser espalhado pelo corpo todo e ser ricamente vascularizado faz com que o vírus ele vá atingindo outras regiões além da infecção respiratória inicial viral então a pessoa tende a ter um quadro muito mais grave vira óbito porque a carga viral nessa pessoa é muito maior do que numa pessoa não obesa fora isso o fato de ele estar metabolicamente alterado e com inflamação de baixo grau constante não ativa de maneira adequada o seu sistema de defesa então juntando tudo isso né a infecção pelo SARS-CoV-2 que é o novo coronavírus que causa covid-19 ela gera uma infecção inicial no sistema respiratório porém por essa questão do armazenamento do vírus no tecido adiposo né ele ser considerado um reservatório essa infecção acaba indo para outros órgãos que não são o pulmão principalmente tecidos que contém tem a enzima conversora de angiotensina 2 né a ECA2 que é expressada no tecido adiposo tem ali uma resposta inflamatória acentuada então que já era uma resposta constante de baixo grau ela piora pela infecção viral e esse tecido adiposo funciona como reservatório e aumenta a área de contágio dessa pessoa obesa inclusive o fato do SARS-CoV-2 né desse novo coronavírus se ligar em receptores de ECA2 tiveram estudos recentes que mostraram que ele também está afetando o sistema nervoso de pacientes sistema nervoso central já que lá a gente também tem a expressão dessa enzima ECA2 e ainda notaram alguns distúrbios endócrinos porque o vírus em alguns pacientes atingiu hipotálamo e comprometeu por exemplo a liberação de TSH hormônio tireo estimulante que aí compromete toda a cascata então provavelmente a gente ainda vai descobrir muitos outros efeitos pela infecção desse novo coronavírus mas o da obesidade já está mais do que comprovado então segundo fator de risco geral para infecções graves pela covid-19 e risco de óbito e primeiro fator de risco para quem tem menos de 60 anos é ser obeso então tudo isso que a gente apresentou e mais uma porção de interferências que a gente tem que foi o que a gente começou falando que não tem um sistema no nosso organismo que não seja afetado pela obesidade a gente tem comprovações de que há uma expectativa de vida menor para quem tem excesso de tecido adiposo então a chance de morte prematura é 24% maior para os obesos então homens com sobrepeso vivem 3,1 anos a menos e mulheres 3,4 homens com obesidade vivem quase 6 anos a menos e mulheres com obesidade vivem quase 7 anos a menos e aí gente um ponto importantíssimo que a gente que é da área da saúde sempre tem que reforçar é que a questão não é só prolongar a vida desse paciente ah então eu vou entuchando remédio e ele vai vivendo a questão é ele viver com qualidade então ele ter autonomia mobilidade ele conseguir viver efetivamente então por conta de tudo isso é que é tão importante a gente tratar a obesidade então é um tratamento que é necessário não por conta de padrões estéticos porque isso muda a gente vai acompanhando e os padrões estéticos eles vão sendo modificados o tempo inteiro eu dou exemplo que às vezes alguns padrões estéticos por exemplo que a gente vê em mídias sociais nem aquela pessoa tem porque aquilo sofreu photoshop sofreu mudanças então o tratamento da obesidade não é pela estética o tratamento da obesidade é pela saúde por fazer com que essa pessoa viva mais e esses anos que ela vai viver a mais ela viva bem ela viva melhor por isso que independente da sua área específica você sendo profissional da saúde é seu dever combater a obesidade então não é nem você querer você deve combater você tem com a vida das pessoas tudo bem? então era isso que a gente tinha para discutir obviamente a gente podia ficar 20 horas falando sobre esse tema assunto é o que não falta mas eu espero que vocês tenham aproveitado que vocês tenham gostado bom bom